Fala galera, beleza? Eu sou o Dias, bem-vindos a mais um vídeo da Romance Doll TV, falando agora de Orient, novo mangá de Shinobu Otaka, autora de MAGI, MAGI que é uma série fantástica, eu já estou no volume 30, quando eu falo de Orient aqui eu chego para vocês e conto um pouco da minha saga de estar lendo MAGI, cheguei na saga final, tem uns desdobramentos muito loucos, assim você fica meio, what? tipo o mangá agora está meio nesse negócio de comércio e tal, mas ainda estou achando muito, muito foda, teve uma das lutinhas mais incríveis que eu já vi no mangá, que é o Alibaba contra um personagem que é bem importante, que tem o Massou, uso gênio da Foice, puta que pariu, foi muito foda aquilo, e enfim, estou gostando demais, por favor não me deem spoilers, mas sim bora falar de Orient, que acabou que eram os guerreiros mesmo, os Bushes chegando nas motocas muito loucas, acabou que o chifrinho deles era só aquela coisa clássica do capacete Kabuto japonês mesmo, nem teve nada a ver com o Date Masamune, que eu conjecturei no vídeo anterior, mas tem uma outra figura histórica aí envolvida nesse mix aí, mas eu falo disso depois. Enfim, a galera está chegando lá, dá para ver que, tipo, eles, todos eles assim, os guerreiros pareceram meio genéricos, todos eles têm armadura igual, poderzinho igual, eles meio que voam, mas foi bem legal o ataque deles, mas, no fim, eu curti mesmo a dinâmica do Musashi e do Kodiro, né, o Kodiro, ele está meio que indo na onda do Musashi, ele não descobriu ainda a determinação dentro dele, e para mim é isso que foi a graça do capítulo, tipo, morte do capítulo, foi você ver o Kodiro meio, ah, poxa, eu estou indo só na dele, e o Musashi não, o Musashi está vendo, tipo, os Bushes chegando, ah, vão embora aí, tipo, é, o que você fez está beleza, mas, tipo, um Kishin jamais vai morrer por causa disso, e aí você vê o Kishinzaço naquela cena, tipo, muito louco, todo braçudo, cristal, fogo, ficou muito do caralho essa cena, muito bem desenhada, e ele está vendo lá os caras, tipo, se meterem, roubando todo o spotlight dele, e ele, cara, foda-se, eu vou para cima, esse não é o primeiro passo do nosso sonho, então tem que ir, e o Kodiro lá, não, não sei o que, tipo, você prefere morrer, você vai morrer só para isso, aí o Musashi vira, né, ele já está meio queimado, ele está dando com aquela foice no Kishin todo, ele fala, pô, eu prefiro isso do que ser deixado de lado aqui nessa parada do meu sonho, então isso aí para mim foi muito, muito foda, e no final a gente vê lá, galera, né, o Takeda Bushidan, o grupo de guerreiros do Takeda, e esse Takeda aí, se não me engano, no mangá o nome é Takeda Naotora, Naotora acho que é uma outra figura histórica japonesa, pelo que eu pesquisei, mas o Takeda, com certeza, veio do Takeda Shingen, um dos generais do período Sengoku, a galera aí que curte Sengoku Basara vai conhecer esses nomes todos aí, porque acho que são as representações mais famosas deles, na cultura pop, então acho que a Shinobu Otaka pegou duas pessoas aí e colocou nesse cara o Takeda Shingen, e aí ele está olhando lá o Musashi, tipo, pô, não, um cara desse aí não tem como eu não gostar, apesar dele estar lá, feito louco, para cima do Kishin, então vai ser legal ver, é, tem toda essa dicotomia, assim, tipo, o Musashi está muito dentro disso, e o Kodiro, mesmo sendo de uma família de guerreiro, de Bush, ele não tem isso, então vai, acho que uma hora vai rolar um clash entre eles, ou um vai puxar o outro, ou vão acabar se separando, eu espero uns desdobramentos bem loucos nesse mangá, igual rolava em Mag, né, porque, se não, fica só um shonenzinho de porrada, e eu tenho certeza que a Shinobu Otaka é capaz de fazer mais do que isso, e eu estou curtindo demais, estou achando bem legal, estou achando o traço muito maneiro, apesar de, é, estar meio simplificado, assim, não teve nem nada, nenhuma porrada muito épica, tem umas cenas muito legais, mas a cena do Musashi indo para cima do Kishin, nesse capítulo, a página dupla, foi incrível, está muito bem desenhado o Kishin, ele é todo intricado, cheio de braços, cristais, as armaduras dos Bushes também, apesar de ser simples, estão bem maneiras, então, tipo, para mim o mangá está muito legal, claro que acabou de começar agora, a gente não sabe bem para o que ele veio, mas, acho que veio para ficar, e vai ser, vai ser hit, igual o Mag foi, e é isso galera, obrigado aí por acompanharem, não deixem de escrever aí os comentários, eu prefiro o comentário do que viu, então, se você veio aqui e viu o vídeo, dá um comentário aí, nem que seja, porra, que vídeo bosta, você é um lixo, só fala merda, ou não, né, ou fala as coisas boas, que as coisas boas é mais legais, mas o feedback é sensato, positivo, é sempre legal, então, não deixa de dar aí o joinha, troféu joinha, se inscreve, chama alguém, se você, tipo, tem um amigo que curte mangá e tal, que gosta muito de On Piece, aqui, ou On Piece e mangás em geral, e é isso, beijo, me liga, fui! Tchau, 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 tchau!